Atenção! Corpo inteiro, Many Kicks em quinto, mas próximo em sexto, Night Hero. Cruzaram a seta dos 700 do Espelho, Ponteia, Prometheus, um corpo inteiro. O Voador Amigo avança lá por fora. Suíte Barbária na expectativa em terceiro cantinho, Flas, lá por fora em quarto. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. A 600 do Espelho, o Henrique deu uma sacadinha para trás. O Voador Amigo avança para cima do Prometheus. E o Suíte Barbária é muito próximo em terceiro cantinho, Flas, atropela em quarto, Night Hero, tenta a quinta. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor, o Ponteiro, Prometheus. O Voador Amigo avança por fora. Avança mais desgarrado, Cantinflas e Night Hero com Many Kicks. O Voador Amigo sacou um corpo inteiro de vantagem. O Cantinflas avança sobre o Many Kicks na luta pela segunda colocação em frente às tribunas sociais. Na ponta, Voador Amigo, lá por dentro, o Many Kicks tomou a segunda avança. A Night Hero cruza a faixa final. Voador Amigo, Many Kicks, Night Hero, Cantinflas, Suíte Barbária, Prometheus e Savan. Foi este o resultado. Quarto páreo, prêmio Teta Campeão Brasileiro, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Vitória para o favorito. Voador Amigo, um rádio de 2,10. Bem trazido aí pelo Henrique. O trem saiu o veloz com Prometheus. Ele botou segundo. Esperou a hora certa de fazer a partida final. Tchau. Tchau.